As doenças respiratórias são as principais responsáveis pela lotação das emergências nos meses de inverno. Na capital, a asma é a causa de 25% dos atendimentos a crianças. Nos últimos três anos, um programa desenvolvido pelo Hospital Conceição acompanhou um grupo de pequenos pacientes asmáticos. E o resultado foi a redução de 45% nas internações. O inverno este ano no estado vem registrando períodos de frio intenso, com mínimas perto do zero graus em algumas regiões. Clima bastante prejudicial para a saúde de quem sofre de asma, principalmente as crianças. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a asma é uma doença respiratória crônica que atinge até 20% das crianças em idade escolar na capital. E durante o inverno, esta doença é responsável por até um quarto das internações nas emergências hospitalares. Além das baixas temperaturas, as oscilações climáticas também pioram os sintomas. A criança tem uma hiperreatividade, ela é mais sensível à mudança de tempo, à fumaça de cigarro. São vários os desencadeantes, exercício físico, infecções respiratórias. No inverno, com essa mudança de tempo, as pessoas também ficam mais confinadas, têm mais infecções respiratórias. Consequentemente, a asma está sendo desencadeada nesse momento. Para evitar que os filhos baixem o hospital durante as crises de asma, esse grupo de mães do bairro Vila Jardim participa do programa de controle da asma, promovido pelo Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Conceição. Após uma consulta coletiva, onde tiram todas as dúvidas, cada paciente é atendido individualmente por um médico, um enfermeiro, um farmacêutico e um dentista. Temos 3 mil crianças que estão sendo acompanhadas pelo nosso serviço, Serviço de Saúde Comunitária. E o objetivo é controle da doença, melhorar a qualidade de vida dessas crianças, para que elas não precisam ter consultas extras, idas à emergência, internações que não são, na verdade, necessárias se a criança está com a asma controlada. A mãe da pequena Bianca, de um ano e três meses, está satisfeita com o tratamento. Vindo no grupo da asma, fazendo a prevenção, ela está bem melhor do que ela estava, porque ela começou a ter crise com um ano, né? Giovana convive há 13 anos com a asma. Ela diz que só conseguiu estabilizar a doença depois que entrou no grupo. Acho que eu melhorei bastante, assim, porque eu lembro que eu estava sempre atacada, eu sempre vim aqui, daí agora não veio mais, só veio para consulta dia a dia, assim. O programa de controle da asma acompanha hoje cerca de 3 mil crianças e é realizado em 12 unidades de saúde comunitária do Hospital Conceição, localizadas em diferentes bairros da capital.